Olá pessoal, eu sou o professor Júlio César Sanches, coordenador do mestrado, coordenador de 27 pós-graduações, autor de mais de 60 obras jurídicas, professor da TV Justiça do canal do Supremo Tribunal Federal, professor da TV Cresce também, palestrante na UB, na Secov e várias outras instituições também, estou à disposição para ajudar você, você que quer de fato marcar a mentoria comigo, entre em contato, você que é advogado, advogada, professor atende advogados do Brasil todo, de forma online e também as consultas também, é só entrar em contato com muita facilidade e agendar, e você que quer estudar comigo, também será um prazer, será uma honra, entra no site www.portal.esu.esu ou digita no Google, portal.esu, portal.esu, escola superiores, você vai encontrar as pós-graduações que eu cortei no mestrado também. Um abraço e até lá. Obrigado. Obrigado. Obrigado.